Hoje é dia 14 de Março de 2021 E este é o episódio 134 do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software e outras cenas O meu nome é Constantino e o Pico está o Tiago Carrundo Olá Tiago Olá Diogo, então Mais uma tarde Mais uma tarde, mais uma semana até É verdade, mas olha Tenho uma pergunta já para te fazer Já marcaste cabeleireiro? Não Não é nenhuma crítica ao teu cabelo, atenção É só porque como os barbeiros vão abrir amanhã Não sei se estás aí Mas fiz a barba Há para aí há um mês Estou um bocadinho vermelha e tudo por causa disso Que é um bocadinho irritado Ok, tudo bem Mas não, e tu? Eu não pai, eu como passo parte do meu tempo Em sítios que não estão confinados Consigo marcar barbeiro A última paradela que eu dei de barba Foi num barbeiro e olha que foi para aí Há duas semanas ou assim Três, talvez três semanas Mas pronto Mas sim, mas é sempre bom vermos o país começar a abrir É sempre interessante Para mim é giro que as escolas abram, porra Acredito que sim, acredito que sim Mas pronto Muito bem Então e que tal foi a tua semana? Minha semana foi porreira, pá Minha semana foi Foi uma semana, lá está De teleescola E de teleaulas E de tele Uma série de coisas Mas isso não é a parte interessante Para este podcast Aquilo que interessa Efeitamente aqui para o podcast É que foi uma semana de Para mim foi de esclarecer Ou seja, foi Eu andava há dois ou três episódios Não foram seguidos Mas durante dois ou três episódios Falei sobre a minha necessidade De ter um segundo cliente de e-mail Falei aqui do Silfi Depois andei no ClauseMail E surpresa das surpresas Optei por abrir mais um profile no Thunderbird E configurei o que queria no Thunderbird E acabou Portanto não há nada que chegue Não sei se é por hábito Pode ser hábitos Não experimentei Evolution E não experimentei o K-Mail O K-Mail quando quis instalá-lo Quis-me instalar um servidor de MySQL E eu assim Para que é que eu preciso de um servidor de MySQL Num desktop Se o que eu quero é Ler meia dúzia de e-mails E o Evolution traz-me aquela cangalhada toda Do GNOME Eu não uso GNOME E então optei por Sendo que E vou-te dizer Porque é que eu larguei o ClauseMail E o Silfi Mas optei então por fazer Por voltar ao Thunderbird Que conheço Não digo como a palma da minha mão Mas conheço bastante bem E que gerindo profiles Consigo perfeitamente Atingir os objetivos que precisava O que é que me desiludiu? O que é que me fez procurar alternativas? É que nos clientes de e-mail mais simples Como é o caso do Silfi O Silfi tem uma coisa porreira Que é que tu consegues ler e-mails Descarregas os e-mails todos E até consegues quando estás offline E é aqui que tudo vira E eu precisava de ler e-mails E de manipular e-mails Quando estou offline Quando estou sem internet E o Silfi não permite fazer isso Ou seja, tu vais a uma pasta Tu consegues ler uma mensagem Que esteja nessa pasta Mas depois de leres o e-mail E se o quiseres arrumar noutra pasta Uma coisa básica Queres arrumar aquele e-mail na pasta X O Silfi não permite fazer isso Só quando estás online Que é uma coisa que eu acho No mínimo estranha Porque tipicamente o que devia acontecer É registra-te a ação E quando estás online Depois aquilo é uma conta e-map Portanto, depois na altura Sincroniza e acabou Não, não é possível O closemail Não sei se falta algum plugin Porque o closemail é muito básico E tu precisas de plugins Para quase tudo E aquilo que eu não consegui desmistificar Mas também já estava com muito pouca paciência É como é que ele sequer trabalha offline Que é uma coisa que deve certeza funcionar Eu não estou a pôr a culpa no cliente A culpa é claramente da minha É claramente da minha paciência Para estar a ver outros Para estar a ver outros clientes de e-mail E como estava com ela fisgada já Para Para o Thunderbird E correu bem Está a funcionar E em princípio não mexe mais Portanto, a minha A minha Cruzada Por um novo cliente de e-mail Bateu novamente no Thunderbird E siga para bingo Portanto, estou mesmo muito satisfeito com isso Muito bem, muito bem Sabes que isso do Evolution Não, do K-mail Precisar de 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 uma base de dados de MySQL É uma coisa extremamente bizarra mesmo É porque tu podias fazer aquilo com SQLite Ou podias fazer uma coisa mais ajustada a um desktop Uma coisa única Exatamente Single user Portanto, não me chocava nada Agora Ter que instalar um servidor de MySQL Para ter uma única base de dados Que é aquela E depois me vais chatear Túneis que eu tenho que fazer Às vezes Porque estejas de trabalho E não sei o quê Epá, não estou para isso Não estou mesmo para isso Além de que é um desperdício de recursos Mas Pá, mas é o que é Está feito Está resolvido Thunderbird é o maior Continua a ser o maior Está cada vez mais bonito Cada vez mais polidinho Voltou a ter desenvolvimento Foi uma coisa que durante algum tempo Parecia que estava ali aos caídos E que não tinha talvez toda a atenção Que merecia Mas é isto Olha, tenho menos um problema Ao contrário do que aconteceu Lá, diz, diz, diz Que eu tenho uma muita gira para contar Deves saber de certeza Não sei se Não sei Mas eu estou a usar o Thunderbird E estou a gostar Por exemplo Do modo noturno O modo escuro Do Thunderbird Sim Não sei se estás a usar O Night Mode Não Não Nem sequer sabia que existia Portanto eu não sou Ou seja O Dark Mode Quando há Dark Mode Eu uso Mas não sou daquelas pessoas Que andam atrás do Dark Mode Como um que anda atrás do 11 Portanto Agora disseste-me isso Eu vou certamente procurar E vou experimentar Mas não Não é coisa Ou seja Gosto É mais agradável à vista Sim senhor Mas não acho intolerável Uma aplicação não ter Dark Mode Mas ainda bem que me dizes Dás essa dica Porque assim vou experimentar Claro que sim Acho bem Eu tenho que Que outra coisa É pá Eu estou a rir Eu estou a rir Mas não tenho graça nenhuma Eu não sei se tu és cliente da OVH Não Não sou cliente Mas soubeste as novidades Sim sim Eu soube que houve um incêndio Num dos data centers deles Sim 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 E que tiveram Boa parte dos clientes deles Ficaram em baixo E não sei se ainda estão em baixo Eu digo Estás a falar com um cliente deles Felizmente é de um servidor que eu tenho Que é muito pouco crítico Portanto é uma coisa que eu posso Perfeitamente estar Sem serviço Durante o tempo Que eles estão a anunciar Que vão estar sem serviço Porque ainda não sabemos Se é verdade ou mentira Mas basicamente E qual é que é esse tempo? Já vou te dizer Não me estragas a surpresa Então é assim Para quem está mais distraído Eu acho que foi domingo Para segunda-feira Ou foi no domingo mesmo Não me lembro Foi no início da semana Não no domingo Senão a gente tinha falado Sobre isso no podcast Deve ter sido de domingo Para segunda Ou de segunda para terça Eu acho que foi domingo Para segunda-feira Na madrugada de segunda-feira Um dos data centers E estamos falando De um data center Inteiro Não é uma parte Não é um foco de incêndio Sim, de um data center Há fotografias no Twitter Em que tu vês o edifício Vês claramente O edifício ardeu Exatamente Aquilo parecia quase o 11 de setembro Mas não era em Nova Iorque Ardeu Ardeu completo Em Estrasburgo A OVH tem quatro data centers Naquela zona Portanto o 1, o 2, o 3 e o 4 Pelos vistos são edifícios contíguos Portanto eles são ao lado uns dos outros O que herdeu foi o 2 E herdeu é perda total Portanto tudo o que lá estava Desapareceu O 1 foi parcialmente afetado Ninguém sabe ainda muito bem O que é que foi afetado o 1 O 3 não foi afetado Mas foi desligado por precaução Faz todo sentido E o 4 igual Portanto não há qualquer tipo de dano Na infraestrutura do 4 Mas foi também desligado E continuam todos desligados Uns porque estão mortos Outros porque estão só desligados Ora Primeiro Como é que acontece um incêndio Num data center É a primeira pergunta Que é preciso fazer Em que tu contas com Contas com aquilo que está ali E ali está melhor do que está Por exemplo Na tua arrecadação E imagina Qual é a diferença entre Tens um servidor de backups Num data center Ou na tua arrecadação Quebras de energia Incêndios Inundações Seja o que for Ali perdeste tudo Não consigo perceber Essa é a primeira dúvida A segunda É a forma como a OVH Se descartou disto tudo A OVH Publicou uma mensagem Dizendo Estamos com um problema Muito grave O incêndio Se têm ambientes De produção Comecem a ativar O vosso plano De disaster recovery Como quem diz Deserrasca São vocês Não somos nós Porquê? O que é que a OVH vai fazer? O que é que torna a coisa divertida? A OVH já mandou Foi uma mensagem A dizer Se tinhas coisas No teu No data center Que herdeu Vamos-te oferecer 6 meses de serviço Relativamente à fatura de fevereiro E eu Uau Quer dizer Perdes tudo E aquilo que hoje tenho Para te dar São 6 meses de serviço Parece-me ridículo Nos outros E já te vou dizer Até quando é que eu vou estar Eu estou-me aqui a rir Porque lá está Porque o servidor que eu tenho lá E que está desligado Não é um servidor de e-mail Que eu utilize Ok? Eu tenho lá coisas Pá São coisas Não é um arquivo Mas é como se fosse Eu não vou abrir o jogo Não tenho que estar aqui A contar a minha vida Neste tipo de pormenores A ninguém Mas o que eu tenho lá É muito pouco crítico Por isso é que eu consigo Estar a falar isto com algum Até a achar um bocado risível Esta história Mas o e-mail que eu recebia Enquanto cliente do SB3 O meu é o SBG3 Portanto é só daqueles Que estão desligados Por precaução Aliás até ligarem Eu ainda não sei Se tenho aquilo direito Eles podem dizer Que está direito E depois afinal não está Não faço ideia Mas pronto O e-mail que eu já recebi Enquanto dono De qualquer coisa Que estava no data center Que não ardeu É Uma vez que vou estar Sem serviço Durante Três semanas Eles vão-me oferecer Três meses de serviço Relativamente à fatura De fevereiro Portanto eu vou estar Um mês Praticamente sem O meu servidor Aquilo que paguei E aquele que tenho configurado Para funcionar 24x7 Ainda não fui ver Qual é que é o SLA Que eles prometem Para aqueles servidores Estou curioso Estou muito curioso Ainda não fui à procura Dessa informação Mas o retorno O retorno disso É a fazer Fazer uma oferta Três meses de serviço Que eu acho Absolutamente ridículo Mas pronto As previsões Para responder Diretamente à tua pergunta As previsões Daquilo que não ardeu É serem ligadas Estão a ser ligadas Gradualmente Mas não Estão a ser ligadas Agora Hão de ser ligadas Gradualmente Provavelmente Durante a semana que vem E é expectável Que o meu equipamento Que está no SBG SGB3 Ou SBG3 Ou o que é Que seja ligado No dia 22 Portanto estamos a falar Desta segunda-feira A 8 dias Mas pronto É como te digo Como aquilo não era crítico Eu também não tenho backups Daquilo É uma coisa que eu volto A configurar ao lado Se for o caso disso Não estou demasiado Preocupado Como é óbvio Isto alerta-me Deixa-me aqui Com a polegar Atrás da orelha Para algumas coisas Os ambientes Que eu tenho mais críticos Tenho tudo backups Noutros Noutras zonas O que é Pronto E deixa-me um bocadinho Mais descansado também Que estou a fazer As coisas bem feitas Não estou a desperdiçar Energia Nem Dinheiro Em discos rígidos Quando faço esses backups Até porque os tenho Alguns deles estão Muito perto de mim Mas Essa máquina em particular Vou ter que fazer backup Daquilo também Vou ter que arranjar Uma maneira de fazer backup Eu já estava com vontade De largar ao VH E acho que neste momento É o empurrozinho que faltava Ou seja Eles certamente vão-me oferecer Os tais 3 meses E eu provavelmente No final desses 3 meses Vou-me organizar E vou mudar-me Para outro sítio qualquer Porque já não Não só não faz sentido Porque eu só tinha Uma VPSzinha pequenininha Com eles Que decorre os tais Serviços E facilmente Muda aquilo Para outro lado Qualquer Portanto isso Só não mudei antes Porque como não é LXD Não consigo fazer Aqueles moves Mágicos e simples Mas é o que é Diz-me 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 Ias perguntar qualquer coisa Mas acho que Falaste aí De eles terem dito Para as pessoas Ativarem os seus planos De disaster recovery Eu acho que é um aviso Que faz todo o sentido Eles não só vendem Serviços desse tipo Que é um produto Que eles têm E como faz sentido Também Que as pessoas Não fiquem Independentes De um fornecedor E de uma infraestrutura Externa Para realizar operações Pelo menos De um só Acho que faz sentido As pessoas Terem Redundâncias E capacidade De resistir A um acidente Desse tipo Eu percebo Eu percebo essa parte Agora Lá está Dada as estranhas O que é que é Um incêndio Daquela infraestrutura Acontecer num data center E estamos a falar De um sítio Aquilo não era uma palhota Aquilo não era Uma casa de madeira Portanto Como é que aquilo Ardeu tudo assim De repente Também não percebo Será que foram lá Fazer uma festa Pegaram aquilo com gasolina Isso é um assunto Diferente Não, não Deixa-me Não me interrompas O raciocínio O que eu quero dizer é Dada quanto a mim A lacuna Falta de cuidado Que provocou Aquele incidente A pergunta que se impõe É E o plano De disaster recovery Da OVH Onde é que ele está? Porque lá está É como te disse Eu não fui à procura Porque não estou Para mim não é o fim do mundo Agora Se eu estivesse Com uma máquina crítica Eu já tinha ido ver Qual é que era o SLA Que eles prometem Já tinha ido ver Qual é que é o tempo De resposta Que eles prometem E de certeza Que nenhum deles São três semanas É provavelmente não seja Três semanas E vá lá Que eu não tenho backups Naquele data center Imagina que eu tenho backups Naquele data center Tenho Agora imagina O que é Fazer disaster recovery Para aquela infraestrutura toda E não é só Aquilo que ardeu É também os outros todos Que estão ao lado Sim, sim, claro Agora Por isso é que Há as empresas Numa altura Sim, mas é que Elas conseguem Deslocalizar coisas De um lado para o outro Numa altura Em que A disponibilidade De equipamentos E Para Por parte dos fabricantes E dos vendors Isso é treta Eu explico-te Quando tu fazes um data center Se tens um plano Disaster recovery Tu já estás a planear isso E eles neste momento Estão-te a dizer Para uma certa Sim, para um desastre Para uma coisa Para uma coisa que seja Presidivisual Pois, exatamente Para um desastre Ultrapassou Eu herdero um edifício inteiro Certo E eles estão a recomendar As pessoas Eles tiveram a aumentar A capacidade Num data center Noutro data center Que eles têm na Europa E dizem que Se for uma coisa Demasiada Ou seja, se tiveres um produto Demasiado crítico Que tenhas que levantar Tipo já E que não possas esperar Pelo uptime deles Para abrires Uma Um serviço Noutro data center deles Eu acho estúpido Eu não me sentiria seguro Eu não sei como é Ou então Eu ia fazer uma visita ao local Eu não me sentiria seguro Depois disto acontecer Levantar outra máquina Noutro data center Da mesma empresa Porque as normas Devem ser as mesmas A checklist Deve ser a mesma As validações Devem ser as mesmas E aquilo aconteceu Agora Se eles têm capacidade Para aumentar A infraestrutura Noutros data centers É porque Nesta altura Isso é treta Agora É tal história Qual é que é o plano Eles conseguiram Eles efetivamente Conseguiram aumentar A capacidade Sim Mas é uma coisa Que demora E Que capacidade É que eles aumentaram Pois isso É como te disse Mas é por isso Que são eles Que têm que fazer O plano deles E eu tenho que fazer O meu Mas eles têm que fazer O deles E a única coisa Que eles têm Para te dizer É ativa lá O teu plano E a pergunta Que se impõe é Até o vosso plano Onde é que ele está Não têm que ter Um plano também Alguém que te garante Cinco novos Alguém que te garante Cinco novos Tem que ter um plano De disaster recovery Sem dúvida Portanto Eu não sei se eles Prometem cinco novos Atenção É por isso que eu estou a te dizer Eu não sei se eles Prometem cinco novos Mas se eles Prometem alguma coisa Pronto, exatamente Mas a OVH Certamente promete Alguma coisa E claramente Não estão a cumprir Não sei Para mim não é assim Tão claro Mas olha Por falar isso Esta semana também Houve também Uma situação Engraçada Houve também Um dado Entre português Que Não foi um Um dano Desse tipo Mas que Alguém fez Uma ageneira Num dado center De uma grande Empresa portuguesa E desligou Que não devia ter sido Desligado Aliás não foi esta semana Já foi semana anterior Mas que é romano? Sim E desligou o que? Um cabo? Um switch? Não posso dizer O que é que fez Ah porra Contas a história toda Não contas nada Tu não começavas Não Depois Não posso dizer Mais que isto Tô Tenho aqui uma história Muita gira Mas não posso contá-la Oh caramba Fogo Ao menos diz Contas aos patronos Diz Vamos contar aos patronos Amanhã fazemos um episódio extra Só com este assunto Não posso E oferece aos patronos É confidencial Vai ver que duplicávamos logo isto Aos patronos Não posso dizer mais que isto Mas o que faz O objetivo de dizer isto é Pá Estejam preparados Não dependam De ninguém Ou não dependam Apenas de alguém E construam A vossa capacidade De resiliência Perante situações críticas Eu percebo isso Agora volto a dizer Estava à espera De um bocadinho mais De uma empresa Que se quer Pelo menos profissional Eu não estou a dizer Que seja a melhor do mercado Até porque Quem tem preços baixos Também tem um serviço Não digo um serviço baixo Mas um serviço inferior Mas Estava à espera De um bocadinho mais Honestamente E é como digo E estou a dizer isto E estou super tranquilo Com esta história toda Porque O servidor E também não é à toa Que é aquele servidor Que lá está O servidor que eu tenho lá É um servidor muito pouco crítico Porque se fosse uma coisa Que eu dependesse Ou que tivesse dados lá Mais críticos Deveria estar aqui certamente A roer as unhas Estava muito mais mal disposto Ou então nem sequer falava do assunto Para ver se ninguém Se ninguém me chateava a cabeça Mas pronto Como é uma coisa Que não me chateia muito Ah pá Estamos bem Estamos bem Quer dizer Estamos bem Que é bem Por falar de assuntos Que não chateiam Mas que são interessantes No episódio passado Falámos Extensivamente De cinema trackers Sim Sim Ah pois foi E durante a semana Andaste ocupado Andei a conversar Com o Tiago Carreira Estivemos a analisar O paper E as experiências E as conclusões A que chegámos É que de facto Aquilo é tecnicamente possível E o paper Diz que há Que acontece Eles fizeram de facto Medições E comprovaram E de facto Aquilo é uma situação Que temos de estar Preocupados Na minha opinião E não sei se tem Para dar alguma coisa A acrescentar Não Eu não tenho Na altura surgiu Aquela dúvida Normalmente Aliás as tuas fontes Apesar de serem difíceis De documentar Como dizia Não é difícil De documentar Ou seja É mais difícil Tu apoiaste Em documentação Áudio Do que em documentação Escrita É mais difícil De analisar É mais difícil De refutar A documentação Áudio Eu também incluí A documentação Escrita Só estou a remeter Para aquilo que o Tiago Falou na altura Da gravação do episódio Da semana passada Depois entretanto Complementaste Eu sei disso Eu tenho Estas coisas Tenho boa Foi a seguir Complementaste É o que eu estou a dizer Mas aquilo que me parecia Pelo menos a minha análise Eu não tive A mesma disponibilidade Esta semana Que vocês os dois Mas aquilo que E quando tu não tens tempo Para fazer as coisas Lá está Tens que delegar Essa responsabilidade Em terceiros E quando tu me dizes E quando tu disseste Que onde tu ouviste isso Foi no Security Now Do Steve Gibson No Steve Gibson É Gibson É com mais guitarras É isso mesmo Ele não se costuma enganar Aliás ele é uma pessoa Ele não fala para o ar E quando se engana Corriste-se Eu no outro dia Estava a ver podcasts Estava a ver podcasts E achei graça a um Porque conheço montes de gente Que se encaixava perfeitamente No título de um podcast Que eu encontrei Que é Só leio as gordas E o caso do Steve Não te rias O Steve Gibson Não lês Ele lê aquilo tudo E foi efetivamente Aquilo que o Carreira Também Pelo que eu me entendi Andou a fazer E pelos vídeos de estudo também E é porreiro Quando dá para fazer isso Eu já dediquei Essa atenção a outras questões Esta semana não foi uma delas Portanto confiei um bocado Naquilo que tu disseste E do Steve Gibson Mas é o que é Todas as pessoas São seres humanos Há uma expressão Que eu não posso dizer lá aqui Porque isto é um podcast familiar Mas que eu uso com muita frequência Mas que basicamente É toda a gente Ou seja Os homens Quando vão ao casa de banho Fazem sempre de pé Portanto eu não vou Alargar muito mais Mas basicamente Somos todos seres humanos E todos temos espaço Para nos enganarmos E para errarmos Entretanto Estavas tu a falar E eu vi aqui espreitar Apá nem de propósito Vi aqui espreitar Os SLA's da OVH 99.9% É o que eles te prometem Quando tu contratas serviço Portanto Volto a dizer Eu gostava de ver O plano de disaster recovery Deles Para prometerem 99.9% E não dizer Olha Desarrasca-te lá tu Se tiveres um plano Porque nós não temos nenhum Eles não têm publicado No site deles Não sei Não faço ideia Mas quando eles te dizem Quando eles não te dão Um plano nenhum E dizem Ativo o teu O que está A mensagem que estão a passar É ativo o teu Porque nós não temos nenhum Aquilo que eu me percebi É exatamente isso E há dados ali Que estão certamente perdidos E que não há a mínima forma De se recuperarem E acontece Eu fui uma vez cliente De uma coisa Que também Que também vende VPS Na altura que eu ia Lá está E dependem também do serviço Que queres contratar Quando queres comprar Uma coisa barata Vais para os baratos Gastas pouco dinheiro E chateias-te muito Eu neste momento Como não me queres chatear Prefiro pagar mais dinheiro E ter uma coisa Que sei que funciona E que está ali A funcionar como um relógio E tu pagas mais Todos os meses Mas aquilo que ganhas Em saúde e em conforto Compensa perfeitamente Os dólares Ou os euros Que gastas a mais Mas eu estive numa empresa Que era a Scaleway Se não me engano Em que o serviço Era mais ou menos o mesmo Que é tu de repente Acordas A máquina não funciona Do nada Deixou de funcionar E o que eles dizem é Está bem Olha não sei o que é que foi Deu-te-a-me ao lado E instalas-te outra vez Se quiseres Era a qualidade de serviço Da Scaleway Era isto Era mais ou menos isto Eu na altura Falei até com a Canonical Porque as imagens Que eles vendiam Como sendo imagens Do Ubuntu Não tinham Ou seja Não era o Ubuntu É aquela coisa Tu podes chamar o Ubuntu Alteradas Exatamente Muito alteradas Tu não conseguias Instalar SnapDi Por exemplo Eu lembro-me de um caso desses Tu não conseguias instalar O SnapDi Naquelas máquinas E eles vendiram-os Como root VPS Portanto aquilo À partida Devias ter acesso a tudo E devias conseguir instalar tudo Quando tu tens o Ubuntu Onde não consegues instalar snaps Alguma coisa está ali De muito errado Agora A qualidade de serviço Desses senhores Era exatamente isso É um dia acordas A tua monitorização diz O serviço deixou-te funcionar E quando tu vais ver O que é que se passa Não acedes à máquina Não tens forma De ir buscar a informação Dados, logs, seja o que for E o que eles te dizem é Então a gente põe-te Ima ao lado se quiseres Ou então abre-Ima ao lado Foi a resposta que eu tive Eu disse Nesse dia Disse-meus senhores Gostei muito deste bocadinho Mas eu vou à procura de alternativas E a OVH não fez uma coisa Muito diferente Honestamente É isso E para alguém que promete Eles pediam Lá está Alguém que te promete Um SLA de 99% 9.9 Acho que 3 semanas 3 semanas Acho que batem isso Portanto eles não podem Ainda mal reposta 3 semanas Mantendo-nos no tópico De reclamações De coisas que não funcionam Estou aqui a mostrar-te O meu rato da Corsair Certo Que agora vai deixar de ser meu Porque Houve um update De firmware Sim E eles Mudaram o comportamento Por omissão Pelo menos Não sei se Precisa dizer Só por omissão Mas de forma absoluta Do botão Do meio do rato Portanto é uma rodinha Normalmente Que também pode ser usada Para fazer cliques Em sistemas Linux E Unix em geral É utilizado para fazer O past Há um buffer específico Exatamente Que permite fazer past Exatamente Com este comportamento Novo Isso não acontece Aliás Ele não reconhece Cliques de todo O X Input Naquele botão Apenas o scroll Da roda Provavelmente Isto é configurável Não me espantava Nada que fosse Acontece É que o software De configuração Destas coisas Que só costumam existir Para Windows Estamos no uso de Windows Não Ah pois Pois Então não vais conseguir Pois Não vais conseguir Então não Vai ser mais complicado Pronto Significa que Alguém vai Ficar com um rato Já tem destino E já encomendei outro É uma adoção responsável É uma adoção responsável Isso é um Commodore Não Não Isto é um Logitech G903 É um rato de gaming Cheio de botões E coisas desse tipo Por todo lado É wireless E tem carregamento Sem fios também Ah podes pôr em cima Isso é muito Olha E aí já me conseguiste convencer Olha eu comprei este Andei a falar com o nosso patrono Eu não estou a olhar para o nosso set dos patronos Pá devíamos estar a olhar para isto Na volta à malta Não Está calminha Também não tenho tão muita atenção Há conversa com o nosso patrono Andei a ver também um Logitech E comprei um deste Só tenho um defeito a apontar este rato É A minha mão é grande Eu tenho mãos grandes Quer dizer Poderiam ser maiores Mas são Não são pequeninas E o rato podia ser um pouco mais comprido Ou seja Eu noto que ando a encarquilhar um bocado os dedos Quando tenho este rato Agora é fantástico E tem uma coisa que me agrada bastante Tenho três coisas que me agradam Um é que funciona E logo aí é bom Portanto é positivo O segundo é que não carrega por wireless Mas é de bateria Não é de pilhas E carrega por USB-C Ou seja Tu consegues estar Imagina Era uma coisa que me irritava nos ratos sem fios Este também Exatamente Este é o G900 Que é exatamente a mesma coisa Mas Sem carregamento Sem fios Exatamente Mas eu tenho Ou seja Uma coisa que me irritava nos ratos sem fios Era que frequentemente eu ficava sem pilhas E aquilo que me habituei a fazer Quando estava Quando andava por fora Portanto eu quando andava a formação Andava com a mochila às costas E habituamente é sempre um kit de pilhas Carregadas Na mochila E até a coisa foi funcionando Até ao momento em que tu De vez em quando te esqueces de carregar as pilhas Ou de trocar as pilhas descarregadas Pelas descarregadas É sempre uma chatice E então arranjei um rato também da Logitech Que tu carregavas durante 5 minutos E ele durante 5 minutos Dava-te carga para uma hora ou duas de trabalho Ou seja Imagina Chegas E não tens o rato carregado Encostas um cabo USB no rato Deixas-te a 5 minutos E estás uma hora ou duas a trabalhar E depois quando vais tomar um café ou qualquer coisa Carregas mais um bocado E aí resolvi o problema Este tem uma coisa ainda melhor Ou seja Carrega de lado Portanto eu consigo tê-lo a carregar E estar a usá-lo ao mesmo tempo O que é uma coisa porreira E depois tem uma coisa que eu acho deliciosa Que eu não sei se esse também tem Que é Este rato Tem O rato sem Quero o Corsair Quero os G900 Fazem o que tu descobriste antes Acredito O que eu vi foi que Os ratos atualmente fazem Grande parte deles já fazem isso Até os michurucos baratos Já Os que têm bateria Já fazem isso O que eu gosto neste rato E que não vejo em todos É Ele tem Dá para funcionar por cabo Uma coisa normalíssima Portanto ligas o cabo e acabou Dá para trabalhar sem fios Com aquele Unify Que a gente falou no outro dia Aquele donglezinho Habitual Dos ratos sem fios E trabalha por Bluetooth também E tem três modos Exatamente O Corsair também tem a opção de fazer uma coisa ou outra Isso dá-me imenso jeito Porque eu consigo ter Ou seja, eu tenho três modos Um dos modos é o Wi-Fi simples O segundo modo é Bluetooth para o meu portátil E o terceiro modo é Bluetooth para a Librebox Sendo que quando eu estou na minha secretária Tenho o donglezinho na Doca Portanto não tenho que me chatear com nada E quando pego no portátil Para ir para qualquer lado Uma coisa que sempre me irritou Que é ter os gingarelhos Acoplados aos portáteis Que pode partir o gingarelho Pode partir a porta do portátil Ou então podes perdê-lo Por isso simplesmente perder o dongle Que foi provavelmente o que aconteceu com o teu Portanto, o ter Bluetooth E eu poder sair daqui Só com o rato na mão E estar a trabalhar em qualquer lado É uma coisa que também me agrada bastante Epá, e não foi estupidamente caro Portanto é uma coisa porreira Volto a dizer Só vejo como defeito o facto De ele poder ser um bocadinho mais comprido Para acompanhar os meus dedos E para eu poder ter a mão toda assente no rato Que é uma coisa que este claramente não faz Mas de resto é um rato porreira É um rato impecável Faz bom pandan com o meu kickron E é isto Entre teclados e ratos é isto E já vamos com uma hora de episódio E andamos a falar sobre Periféricos de input Exatamente Olha, e periféricos e não só Agora vamos falar aqui do meu setup Que eu tive aqui a fazer As alterações O meu estúdio está consideravelmente diferente Ainda vou fazer mais alguns ajustes pequenos Eu basicamente não estive a mudar Máquinas de posição física Estavam num local, estavam num tal outro Vou ter que comprar alguns cabos Mais compredos Para poder ligar alguns destes equipamentos Mas o objetivo disto foi sobretudo Permitir que eu Em vez de utilizasse Para gravar e para fazer o streaming Da gravação dos episódios Não só uma máquina Mas usasse uma combinação Mais do que uma máquina Porque a máquina que eu estava a usar Sofria muito Em termos de CPU E não se aguentava E estava a causar problemas de latência E juntava-se Agora estou com duas máquinas diferentes O Slimbook Pro 2 Utilizo-o para o Jitsi E para mais umas coisitas E entretanto o ThinkPad É 550 Acho que é assim Gostou a utilizar para OBS E para fazer o streaming Diretamente para a internet E dá uma impressão Que está a correr bastante bem Fiz Ainda pode haver umas configurações E tais a limar no OBS E coisas desse tipo Mas Essencialmente O setup Será este Agora é fazer Já que estás a usar o OBS Agora é fazer Aquelas molduras E aquelas animações E ter as sets E coisas do género Isso é muito interessante Eu na outra máquina Tenho coisas desse tipo Preparadas Não consegui passar para esta Há tempo do episódio Porque Queria certificar-me Primeiro que a parte do streaming Que funcionava Que achei que era mais crítico E E O som Que passava Tudo certo De um lado para o outro E Outra coisa que eu consigo fazer Agora E que não consegui antes É monitorizar-me Agora já consigo ouvir O que eu O que eu digo Enquanto digo Isso é ótimo E faz isso com uma daquelas placas De De captura de HDMI Sim Sim O Slimbook Pro Está ligado a um ecrã Externo E essa placa de captura Que já mencionei Está ligada ao E550 Ao ThinkPad E o ABS Então Captura esse ecrã externo Exatamente Ok Então tu tens Tudo o que queres trimar Está nesse ecrã externo Tudo o que tu não queres trimar Está no ecrã No ecrã do próprio laptop E a coisa anda por aí É isso mesmo É isso mesmo Exelou as coisas É capaz de haver detalhes ainda Para ajustar Mas Com o tempo Agora vai-se Limando essas coisas E além disso O que é que andaste a fazer? Andei a brincar Com Com Ubuntu Server Com Uma das minhas Libra Boxes Num projeto Que eu tinha aqui Já Um bocadinho Congelado Há algum tempo Estou a brincar Com a Libra Boxes Transformando Uma espécie de gateway Com uma ajuda De ângulo sólido E o que eu tive A fazer Foi Reinstalei o sistema Agora com 20.04 Que eu tinha 18.04 E constatei Uma coisa que fiz Que é Finalmente É possível Conjugar De forma Amigável A utilização De Netplan Com Network Manager Não sei se já Tinhas reparado nisso Mas eu ainda Não tinha reparado E neste momento Tenho Por exemplo Uma interface Configurada Com o Netplan E Múltiplas outras Com o Network Manager Eu já tinha feito isso Não com o Netplan Mas na altura ainda Aquilo que eu faço E que Ou seja Imagina que tu tens Vais entregar um computador A uma criança Eu estou a falar Isto não é Nada que eu Não é nada que eu tenha Feito cá em casa A história é muito parecida Mas imagina Uma remota hipótese Num país longínquo Que vais entregar Um computador portátil A uma criança E que não queres Que ela ande a dançar Nas redes Wi-Fi Por exemplo E então O que eu fazia Era Tudo o que tu tens presente Eu não sei se o Netplan Funciona assim Porque eu trabalhava Na versão 18 ou 16 Vais ao Network Interfaces Como fazes Ou seja Como fazes no Ubuntu Server Tudo o que tu configuras No Ubuntu Server Que não tem Network Manager Não é não tem Mas não tem a aplicação Como tu tens no Desktop Tudo o que tu configuras lá Não aparece como gerível No Network Manager E o que eu fazia Era um bom truque É Configurava a rede Wi-Fi Lá Para que ninguém pudesse alterá-la Ou mexê-la Usando o computador Ou seja Tu ligas o computador E aquilo fica configurado lá E acabou Não sei se é essa Interação que tu estás a falar Ou seja Se a relação se mantém Se tudo o que tu configuras Com o Netplan Neste caso Se deixa de estar disponível Como gerível Pelo Network Manager Sim É isso? Pronto Então o processo é o mesmo Sim Só um deles Já era Exatamente Mas anteriormente Era possível Para usar o Network Manager Era necessário De fazer o disable Do 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 Netplan E agora já não é preciso Agora já é Já consegues fazer As duas coisas em simultâneo Outra coisa que eu tenho visto também E que não sei se tu Já que andaste a ler sobre isso Não sei se me sabes responder É Tu tens uma das opções No Netplan Que é exatamente Não é o gestor de rede Mas é Tu podes configurar as coisas No Netplan Mas depois pedires Para que seja o Network D Se não me engano A tratar da magia Não sei se isto está relacionado ou não Nem Como assim? É mais complicado que isso Sempre foi possível Fazer essa delegação Que é para o Network D Que é para o Network Manager Que é para outros Mas era para tudo Não era só Para algumas partes E agora Nem sequer é preciso Especificares isso Se a tua interface Não tiver a ser gerida Já configurada No Netplan Sim Passa o Network Manager Sim, sim, sim Ok Se tiver o Network Manager Se tiver o Network Manager instalado Claro que sim Pois, isso é óbvio Não vai estar a gerir uma coisa Que não seja instalada Mas sim Mas a prioridade ali Configurares tu as outras interfaces Como te provérbios Tu fizeste isso no server Sim, no server Então aí eu nunca trabalhei com o Network Manager Em Clip Portanto sempre que trabalhei com o Network Manager Era um desktop Aliás, a solução que eu te dei Era exatamente em desktops Ou seja, tu faz esta opção Para que o utilizador Que é uma coisa que eu pelo menos nunca consegui bloquear no Ubuntu É tu pedires a um utilizador Que não consiga trocar de rede Ou seja, qualquer utilizador não privilegiado Consegue oscilar entre redes Wi-Fi Eu digo-te isto porque num ambiente onde tu O cá em casa não é exemplo Mas imagina, estás num sítio público Com um computador que é usado por mais do que uma pessoa Estou-me a lembrar sempre E o meu exemplo ainda é muito sobre formação E sobre salas de formação É muito frequente Alguém sentar-se num computador Numa sala de formação E se não tiver internet Porque está mais lento ou qualquer coisa Andar a chafordar nas configurações E das primeiras coisas que a pessoa faz é Deixa-me lá e ver aqui se esta rede não é boa E o que estava a funcionar Deixa de funcionar em menos de um fósforo E para evitares que isso aconteça Pões aquilo mais por baixo Onde só um administrador é que consegue tocar E resolvi o problema Não sei se há alguma opção no Ubuntu Que permitisse Ou seja, em opções mais limpas Digamos assim Ter o Network Manager Mas não deixar que qualquer utilizador O conseguisse gerir Não sei Isso não sei Eu resolvi o problema facilmente É como disse, tinha um fecheirinho Aquilo fecheirinho até era descarregado Nas máquinas todas que usavam a mesma rede E acabou E bola para a frente Sem ter Sem usares um utilizador Que sem acesso ao sudo Não estou a ver a forma de fazer isso Não, aliás Para configurar Estou contigo Agora Qualquer utilizador não privilegiado Consegue trocar as suas próprias configurações de rede Ou seja, eu conseguia Se eu for um utilizador não privilegiado Eu consegui ir lá embaixo ao Network Manager Clicar Olhar para outra rede Wi-Fi Clicar noutra rede Pôr lá uma password E tentar ligar-me E se qualquer utilizador não privilegiado consegue fazer O que tu depois não consegues fazer Como não privilegiado É fazer aquelas configurações globais ao sistema Ou seja, eu quero que todos os utilizadores deste sistema Se liguem nesta rede Este tipo de opções tu não consegues fazer Se não for privilegiado O que eu conseguia configurando a rede Wi-Fi Lá está Não era no Netplan Mas era no IF Config Era bloquear o acesso a isso Ou seja, a rede Wi-Fi aparecia Aparecia como connected Mas dizia que o dispositivo não é gerido pelo Network Manager O que era ótimo Portanto resolvíamos o problema E claro que só um utilizador com sudo É que conseguia fazer esta configuração Sim Sim, sim Provavelmente dá para fazer Parece-me ser um tipo de coisa Eu na altura perdi algum tempo e não encontrei Portanto encontrei esta solução Resolveu um problema Está feito Sim, com o Netplan talvez dê para fazer Não sei É uma questão de se investigar Mas nunca tive esse use case Mas é um use case interessante Ok, adiante Eu ensinei muito na formação Mas a formação também me ensinou muito a mim Apresentou-me desafios Aliás, evoluí bastante Com este tipo de desafios também E tenho a agradecer a todos os meus formantes Mesmo àqueles que eram mais Não vou usar nenhum adjetivo Pode ser injusto Pronto Quero agradecer a todos E pronto Vá Avança, avança Cai muito para falar ainda Olha, certamente Deves usar frequentemente Uma ferramenta que é o Netstat Ah, não sei o que é Não, não sei o que é Tens que me explicar Meu caro Tens que me explicar o que é Que eu não uso isso todos os dias Para aí duas vezes Ou três A cada meia hora Então quando a coisa complica É de cada dois minutos Mas pronto O Netstat é uma ferramenta Que permite Perguntar ao sistema Informações sobre As ligações que o sistema tem Ligações de rede Que estão em curso E as que o sistema está pronto Para aceitar Caso Alguém queira fazer À escuta Para as pessoas perceberem Exatamente Exatamente É esse o termo adequado E depois Tem um N argumentos Que permitem Fazer-se com Mais detalhes Em alguns Aspetos E E ao que Parece O Netstat Está já A caminho De ser Descontinuado Eu não fazia ideia disto Não acredito Mas há um Não te preocupes Porque há um substituto É o SS E é Extremamente compatível Por exemplo Os switches De linha de comandos São quase todos UI Desde que tenha o meu switch Eu uso sempre o mesmo O mesmo conjunto Desde que tenha o meu set Desde que tenha o meu set Eu por mim estou bem Pronto O meu set preferido É o TULPN Não é muito diferente Do PLN o T Sim Tem a ordem diferente Mas é A gente quer sempre Ser a mesma coisa Sim Pronto É o que eu uso 99% das vezes De vez em quando Quero outra coisa Que qualquer E esse resulta É raro Esse é igual Este resulta Exatamente E o output é igual também Ou tenho que andar ali Visualmente a rearranjar Essencialmente é igual Deve haver Se tivesse um script Talvez seja possível Estará alguma coisa Não, não, não Normalmente eu corro Mas é muito Muito, muito, muito parecido Não vais notar Grandes diferenças Outra pergunta Apt install.ss Ou Não, não é SS Acho que Para já já vem Interestelado Acho eu Acho que faz Parte das IPTools Mas já tem sim Acho que faz parte Das IPTools Mas É novidade para mim E tem o que eu quero PLN o T Para mim funciona Portanto eu trabalho Para mim posso começar já Não fazia ideia Não conhecia E pronto É uma novidade E pode Certamente será novidade Para muita gente Ok Olha mas ainda bem Que é assim que funciona E que não está obrigada A fazer aqui uma série De cambalhotas Faz demorar um bocado O descontinuar Que não é descontinuar Portanto ainda funciona Mas eles querem Que eles querem Descontinuar O apt-get também E já falámos aqui Há 3 ou 4 episódios Estamos a falar Já não sei qual era o assunto Mas falámos sobre isso Falámos sobre O apt-get Exatamente O apt-get Que é um wrapper Remove da apt-get Para o apt-get São coisas muito Muito diferentes Pelo menos da forma Como eu utilizo Mas pronto Olha Muito obrigado Olha já ganhei Já ganhei Por mim vamos já embora Olha ficas a fazer o episódio Até ao fim Porque eu por mim Esta hora já rendeu Com o SS Até porque Em algumas máquinas Eu tenho esperança Que este SS Venha por omissão Em qualquer instalação Porque reparei Que o Netstat Não vem Pelo menos Nas máquinas Com que eu trabalho Não vem por omissão Eu tenho que o instalar Muitas vezes tenho que o instalar O que não é chato De instalar também Toda uma coisa rápida Mas se o SS Já viesse Era porreiro Eu acho que faz parte Das IP Tools E portanto Tudo o que já vem Com IP Tools Portanto sistemas Relativamente recentes Ou já não tão recentes Que eles estão todos A transitar Já há alguns anos Para usar os IP Tools Eu creio que Está disponível Nesses sistemas todos Ok Está bem Mais Próximo tema Próximo tema É retomar um bocadinho O tema que eu estava A falar já A semana passada Sobre a minha Alguma transição Para Ubuntu Mate Eu disse que Havia A possibilidade De instalar Ubuntu Mate E depois Desabilitar O GUI Via linha de comandos E basicamente É útil para correr Por exemplo Instalas um Raspberry Pi E se tu não queres Utilizar o GUI Do Ubuntu Mate Usá-lo mais Como um Ubuntu Server E simplesmente Desabilitas aquilo Para não te preocupar Recursos Ao que parece Isso foi já Removido Do Ubuntu Mate Ou pelo menos Eu não encontrei Isso na documentação E estava Num guia De instalação Do Ubuntu Mate Para Raspberry Pi Portanto Terá sido Removido A funcionalidade E faz-se Um certo sentido Porque agora Já há imagens Oficiais Do Ubuntu Server Para Para Raspberry Pi Portanto Esse use case Do Ubuntu Mate É como Ubuntu Server Em Raspberry Pi Terá Terá desaparecido Talvez seja isso Sim Até porque Não faz muito sentido Lá está Ou tu queres fazer Uma utilização Intermitente Sim E tu queres Numas vezes ter Numas vezes não ter E podes ter ali um switch E pode facilitar Agora de resto Não vejo vantagem nenhuma Em tu instalares Uma cangalhada De software Que vem agarrado Ao Ubuntu Mate Que é de queres Quer não Há sempre Uma série de software Que fica Que vem a instalação Inútil para desktop Muito pouco para servidores Mas inútil para servidores Exatamente Portanto Provavelmente Terá que ver com isso Eles devem ter É uma opção Que já não faz muito sentido Por outro lado Também não faz sentido Remover essa opção Só porque sim Se ela já lá estava Também estar a tirá-la Mas pronto Talvez tenha mudado Só de sítio Não sei Eu não encontrei Eu não encontrei Mas quer dizer Manter uma coisa Que também dá trabalho Pelo que percebo Que tenham removido Essa funcionalidade Vale a pena Achei que era importante Avisar as pessoas disso Mas entretanto também Acho que As decisões que eu tinha Eu estava a considerar Correr um Ubuntu Até num dos NUC E ir ativando Fazendo tal Utilização intermitente Mas acho que Não vou fazer isso Vou mesmo instalar Ubuntu Server É o que faz sentido E vou E vou Continuar a usar Ubuntu Server Como server apenas Vou ver se Depois consigo É Instalar Uma VM Num LexD Que eu tenho Um Ubuntu Server Correr no LexD E E ligá-la e desligá-la Conforme Me dá jeito E E aceder-lhe Remotamente Ao ambiente gráfico Se calhar é isso Que eu vou fazer Yeah Parece-me mais Praticável Força nisso Além disso Resolvi Aprender uma coisa nova Espera Tu não sabes já tudo Ainda tens espaço Para aprender mais coisas Muitas coisas Ok E uma das coisas É Flutter Que já aqui falámos antes Que é uma framework Que permite desenvolver Software Usando a linguagem De programação Dart E que é compatível Com Com Os vários sistemas operativos E é uma linguagem The right to run anywhere Tipo Java Mas que Não tens de É exatamente tipo Java O objetivo é É ser um Java Que funcione De facto Como era pretendido E inspirei-me O Pupi Tinha Tinha anunciado Que estava a fazer Um curso No Udemy Sobre isso E eu fui olhar Para o Udemy Para os cursos Por curiosidade Para saber Um bocadinho mais Sobre os cursos deles Sobre Sobre este tema E eles estavam em desconto E então comprei dois Em vez de custarem Cento e muitos euros Que estavam 20 euros E eu Aproveitei E E comprei esses Estava para comprar Outros temas Mas acabei por não comprar E entretanto O desconto acabou E agora tenho de Reaviliar Se os vou comprar Parece-me bem Mas tens algum Tens algum propósito É só mesmo Por curiosidade É principalmente Por curiosidade Sim Nós Tu não participaste Mas eu participei Num hackathon Do 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 Octoberfest 2020 E Um dos Outputs Desse hackathon É uma aplicação Em Flutter E Talvez Utilize isso Para Esse conhecimento Para Contribuir um pouco Mais Para Para esse projeto Até porque Têm surgido ideias Interessantes Para esse projeto E Acho que É uma boa oportunidade Fiz Parece-me bem Eu continuo focadíssimo Aqui no meu Na minha uniformização De cenas com ansia E estou contente E vou continuar aqui Aliás Tenho pendentes Outras formações Mas Olha Provavelmente Antes do verão Ainda sou capaz De retomar Logo que isto Estabilizo aqui Deste lado Tenho aqui Alguns pendentes Para resolver E Queria Queria Retomar O meu Percurso académico Também Porque Tal como tu Também acho que Tenho ainda muito Para aprender E Não é questão Do saber Não ocupar lugar Porque ocupa Deixem-se tretas Porque ocupa lugar Mas quando é Quando é bem Bem utilizado É fixe É uma coisa boa É uma ferramenta É É bom E às vezes tu Mesmo não aplicando Tu vais Tu vais fazer Ou seja Tu fazes os teus cursos de Flutter E podes não aplicar Diretamente o Flutter Mas podes Podes ir buscar Competências Que depois podes Te transferir Para outras Para outras tarefas E isso é porreiro também E pronto Não sei se Tens mais algum tema Para esta semana Olha Vou falar uma coisa Eu apanhei uma Conversa a meio No Telegram E queria E também como já Não estamos com muito tempo Para iniciar nenhum tema De fundo Queria dizer duas coisas A primeira é que o encontro Na comunidade Ubuntu Deste mês vai ser no dia 25 O tema ainda vai ser anunciado Mas podem já reservar Esse dia Nas vossas agendas Antes que a gente se esqueça E queria dizer também Que para as pessoas Que E somos alguns Que usamos o Teams E que somos obrigados A usar o Teams Por questões profissionais O Teams O Debian O pacote de Debian Que vem Que é oferecido Pela Microsoft É uma miséria Ao contrário Do que algumas pessoas Ou do que algumas pessoas Escreverem Aquilo é uma miséria Não permite uma coisa Que para mim é básica Que é quando estou Numa reunião E a fazer partilhar De ecrã Não permite escolher Qual é a parte do ecrã Que eu quero partilhar Uma coisa que hoje em dia Já é bastante usual E E que tu consegues fazer isso Facilmente Quando usas um Um sistema operativo Microsoft Por exemplo Descobri Por acidente Esta semana Que se tu usares O Teams Dentro do Ferdi Provavelmente acontecerá Noutros Mas no Ferdi Tu consegues ter Essa capacidade Portanto Malta que usa Teams E que precisa de fazer isso E que usa Ubuntu Ou que usa Linux Se instalarem o Ferdi E confiarem a conta do Teams Dentro do Ferdi Conseguem partilhar Aliás Tudo funciona perfeitamente E além disso Ganham A funcionalidade De conseguirem Partilhar ecrã Escolhendo qual é a janela Ou a totalidade do ecrã Portanto aquelas funcionalidades Básicas de um screen sharing Que acontece hoje em dia Como é parte Desses softwares Portanto E eu por mim Fecho os meus assuntos Por aqui Não sei como é que estamos De tempo Mas não devemos estar com Tanto tempo disponível Quanto isso Portanto se calhar Fecharíamos isto Resta dizer Que vos também Que podem Encontrar-nos em Podcast.portugal.org Ouvir-nos na Rádio Zero Às 22h03 Das quintas-feiras Estamos presentes Nas redes sociais Twitter e Facebook Temos um grupo No Telegram Da comunidade Ubuntu Portugal Podem juntar-se Nós também lá O site da comunidade É ubuntu-pt.org E se quiserem Apoiar-nos Podem apoiar-nos Comprando bundles No Wumble Bundle Usando os links De afiliados Também para a loja Da Nitro Key E podem ser patronos Podem ir a Patreon.com Barra Podcast Ubuntu Portugal Escreverem-se Doar um euro Agora já Em euros Um euro Por mês Ou mais Como vocês Queiram E com isso Podem assistir Aos streams Da comunidade De comunidade não Os streams Do podcast De gravação Do podcast Podem também Apoiar-nos Apenas Partilhando Os tweets E os shares De facebook É uma forma De divulgação Muito útil Oiçam Subscrevam E partilhem É o nosso Lema do podcast E pronto Este show É produzido por mim Tio Constantino Pelo Tiago Carrondo E é editado Pelo Alexandre Carrapiço O Senhor Podcast Até à próxima Até à próxima Tio Constantino Tio Constantino Tio Constantino Tio Constantino Tio Constantino Tio Constantino So keep your cool Get your ID Seek a mission to our man You won't see it coming 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 Obrigado.